Eu gostaria de fazer um desabafo porque eu sou professora acumuladora. Tudo começou na minha vida juntando revistas, revistas e jornal. Jornal para fazer recortes com as crianças, com os pequenos. Eu percebi que eu estava começando a ficar viciado quando ia nos consultórios. Eu ficava reparando na revista e chegava a pensar, será que se eu pegar duas unidades vão me desconfiar? E para o retalho, comecei a juntar retalho de EVA e de TNT. É porque também eu já passei por situação de às vezes precisar só de um pedacinho, sabe? De um pedacinho, de nada e ter que comprar uma folha inteira. Por causa para tirar um pedaço. Aí eu falei, não quero nunca mais que isso aconteça na minha vida. Não quero nunca mais. Se você não tem ideia das coisas que a gente consegue fazer com o EVA. Se a gente quiser com o EVA, a gente crie um universo paralelo, tipo o nosso Minecraft. O EVA é agroteca, o EVA é tudo, é pop. Não, o EVA para nós na escola serve até de moeda de troco, de barganha. É tipo o nosso Bitcoin. Depois eu fui para o reciclado. Comecei a juntar pedra, papelão, caixa de ovo, caixa de leite. Fui juntando e... É que as pessoas não entendem. Onde você vê um reciclado, a gente vê uma atividade. A gente vê, isso aqui não é uma garrafa, isso aqui é um bichinho. Sabe, isso aqui é um chocalho, isso aqui é um... Sabe, é outra coisa. A gente enxerga outra coisa. Eu percebi que eu estava me afundando no vício. O mesmo dia que eu disputei uma caixa de papelão com o catador. Mas é que eu ia usar para fazer uma atividade. A Leite caindo na rasteirinha, deslizando e eu corriendo. E aquele homem corria, viu? Olha, com o carrinho pesado nas costas, o homem não parava. Falei, pelo amor de Deus. E aí você percebe que o vício está forte mesmo. Porque hoje em dia eu não junto mais porque eu vou usar. Eu junto porque talvez eu vá precisar. Porque tudo que eu tenho não é certeza que eu vou usar. Mas vai que precisa, né? Se precisar, eu já tenho. Aí você percebe também que está viciado. E quando as amigas começam a juntar para você, você nem pediu. As amigas aparecem com três sacolas e garrafas pet. Fala, olha, vi essas garrafas e lembrei de você. Vi essa caixa de ovo que eu te trouxe. Aí você vê, ai, eu estou no fundo do poço do vício. Tipo nas drogas da acumulação. Porque as amigas sustentam o meu vício. E elas sustentam o meu vício. E as minhas amigas sustentam. Elas veem que eu estou no fundo do poço e traz mais pet. Mais coisa, mais papelão para mim. E não vou te mentir, sabe? Se eu te falar que eu vou desapegar das coisas, é mentira. Não consigo, sabe? É igual a gente quando guarda uma LEG 36. Eu tenho três lá em casa. Eu tenho esperança de um dia entrar de novo. Mas no fundo eu sei que eu não vou entrar. Eu já estou no número 52. Olha só quanto número que eu tenho que regredir. Só se eu entrar em coma, Deus o livre. Se eu não usar também, ninguém vai usar. Demorei tanto juntando. Agora vou desperdiçar. Não vou. Inclusive essa caixa de ovo e coisa que está do seu lado, o senhor vai usar. Então, posso levar?